O evento eu achei fantástico. Eu acho que essa nova dinâmica na associação que ela está fazendo, trazer os sócios, os empresários, eu acho que é muito importante, porque cada um vai pegando determinada cultura do entrevistado. E faz um elo, o elo entra na associação e o comerciante, o empresário, para ele não ficar distante da associação. É muito louvável isso que a associação comercial está fazendo. E eu vou aplaudir. E nas próximas, eu quero que me convida, que eu vim como convidado aqui para mim também participar. Para mim, cada dia também aprender, cada dia mais, que a vida é o eterno aprender. E essa nova gestão da associação calhou, calhou no momento exato que o empresário precisa que eu dê a sua opinião e o foco da sua empresa. E aí E aí E aí